Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais videozinhos. Se você dá like no início do vídeo, você é pica, véi! Mano, eu tô aqui com a XRE, XRE personalizado, e esse é o quadro da gente que a gente testa várias motos, é o Tessy Ride. Vou testar aqui a XRE 300 do parceiro Guga, salve, salve, Guga, que tamo junto. Essa XRE é na cor branca, mano, 2015, mas ele fez essa personalização nela, toda adesivada. O que é que a gente vai fazer? Vai fazer um Tessy Ride, né, pra sentir a moto, mostrar pra vocês a personalização dela. E vocês vão ficar com o take agora, se ligam nos takes. Então você que é novo e tá chegando no canal, a gente se inscreve nessa bagaça Tom Miller, diretamente do YouTube Brasil. Inclusive, eu vou deixar meu Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo, segue e é nóis. Mano, se liga no Instagram que vai ter um sorteio muito top lá, de uns kits que eu tô preparando pra vocês. Então você que não segue lá, vai lá no Instagram, segue, e vai ter as regras todas lá, beleza? Partiu, vamos testar agora a XRE. Então é isso aí, turma. Vamos sentir a moto aqui, tentar dar uns grauzinhos nela pra gente ver, né? Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos que vamos aí. Eu ainda não peguei o grauzinho ainda da XRE. Só na CB300, tá ligado? Então a gente vai sentir aqui a moto, sentir o freio, tal. Vamos ver se a XRE é boa mesmo, mano, pra grau. Porque eles dizem que ela é bem leve, né? Claro, né? A galera diz, a gente concorda, mas a gente tem que pegar na prática pra gente ver. Vamos lá, vamos ver aqui como é que... Vamos logo sentir, ó. É. Olha, aí, subimos bem. Porém, eu não sei, mano, passar a segunda, aí fica naquela, né? Fica naquela, né? Que a gente sobe, mas não... Mas, mano, a XRE é sobe pra caramba, mano. Tu é doido. Queria eu pegar de segunda já e subir. Obrigado, mas vamos que vamos, né? Devagarinho aqui, a gente pega nos textos. Felizmente, a gente tem que ir de primeira, né? Primeiro. É a lei. Mas, mano, é muito leve, mano. É, mano. Então é muito leve. Então é top. Top, top. Quero subir ela mais, tá ligado? De primeira. Devagarinho. Devagarinho. Vamos botar ela lá em cima. Acho que é isso. Quebrou, foi? É o alarme da moto. Vamos botar ela lá em cima. Vamos botar ela lá em cima. Isso, mano. A gente vai só treinar assim, mano. Tá ligado? Só assim. Pra vocês se ligarem como eu tô na base, né? XRE é muito top. XRE é muito top, mano. Caramba. Se eu tivesse a XRE, eu já tava no grau. Olha lá, tá vendo? Aí ela corta porque eu ainda não sei passar a segunda. Fica só naquela, né? Agora não foi. Aí ela sobe massa. Mais devagar ainda. Tá ligado? Bem devagar porque a gente já vai pegar na manhã, né? É, devagarinho a gente vai. É aquela receba pancada, né? O cara tem que voltar o punho devagar. Queria passar a marcha, mano. Tá ligado o cara aí, né? É isso aí. Pegando a manha. Agora errei, velho. Agora. Subi melhor. Agora foi melhor. Agora foi melhor. Agora a gente já vai pegando. Vai perdendo medo. Vai perdendo. Pegando o costume da moto, né? Tem que dominar a primeira. Se o cara não dominar a primeira, como é que o cara vai passar pra segunda? Merda! Desceu, mano! Devagarinho, devagarinho, devagarinho agora. Bem devagar. É isso aí. Dá vontade de passar a segunda, mano. Eu não fico meio assim, tá ligado? Ah, garoto! Agora subi melhor. Não sei se a gente consegue subir mais. Foi? Ah, garoto! De segunda dá não, mano. Mas tá bom, pô. Tá de boa, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dominar mais a primeira. Se vocês deram bastante like aí, eu vou treinar com ela pra gerar de segunda. Eu vou pegar umas dicas aí com o Alex também, tá ligado? Porque ainda tô pegando a manha, né? Aquela manha do freio e tal. Beleza? Então é isso aí. Eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Se curtiram, já deixa o like aí. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço!